Música Música Muito boa noite Eu vou trazer um quote pra vocês de um livro E com ele a gente desenvolve o tópico Fortíssimo do Shur de hoje, se Deus quiser É o seguinte Tem um livro chamado Be'er Maim Chaim Esse livro foi escrito aproximadamente em 1800 Por um Rav Kereravin Tchernovich Ele escreve o seguinte Quem cuida de uma certa atitude Que ele tem um certo tributo Ele é cuidadoso numa certa midá Uma característica Diz o Be'er Maim Chaim Em hará ya chole da begbo Algo não agradável Algo contrário de bom Não consegue grudar na pessoa Ou seja A pessoa que se comporta de forma X Que a gente vai revelar daqui a pouquinho Calma, suspense Então essa pessoa En hará ya chole da begbo Tudo que não é bom Não consegue grudar na pessoa Ou seja A pessoa Ela tem um shield Uma proteção Um escudo Contra coisas desagradáveis E óbvio que quem não quer E óbvio que quem não quer Tem uma proteção Contra coisas desagradáveis É uma coisa que todos nós Queremos ter Somente coisas boas Normal A pergunta é O que falta para completar essa frase? Qual me dá A que o Be'er Maim Chaim se refere? Que em nará ya chole da begbo Que nada de ruim acontece com ele Mas o que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Para entrar nessa vibe? Vamos começar por aqui Queridos, é o seguinte No fim de Parashat Vaigash História famosa Mas Dentro de todas as histórias famosas da Torá Tem pérolas Que a gente nunca tinha percebido antes E aqui que a gente vai Se Deus quiser mergulhar um pouquinho É o seguinte Parashat Vaigash Bem no fim Pessoal Morrendo de fome no Egito Aqueles anos de fome Que o Paró sonhou Iosef interpretou de forma correta E era tudo por comida O pessoal estava morrendo de fome E Dinheiro já não valia mais nada Porque o que interessava naquele momento Era comida Muita escassez de comida no Egito A terra do Egito Para a gente ter uma ideia Tudo isso que está escrito na Torá Virou posse do governo O que quer dizer isso? O governo egípcio Via Iosef como presidente Recebia essas terras De pessoas De cidadãos que moravam no Egito E Através disso Ele Dava para eles Um pouco de comida E daí por diante Então as terras Das pessoas Dos cidadãos Do Egito Se transformaram Em posse Do governo egípcio Para que eles pudessem Também ganhar comida Quer dizer Não tinha mais Nem dinheiro Para pagar Tinha que pagar com terra Agora O que interessa Para a gente É o seguinte Havia uma exceção Um grupo de pessoas Que esse grupo de pessoas Não teve que dar As terras deles Para ganhar comida Em troca Nesse momento De escassez forte De comida no Egito Quem eram eles Diz a Torá Para a gente Taxativamente E claramente Não é nenhuma Gematria Ou nada Muito Sim Não tem o que discutir Rak Admata Konim Mais uma vez Fim de Parajá de Vaigash Somente A terra dos Konim Sacerdotes Nada a ver com Koen Do povo judeu Koen quer dizer Disrash Uma linguagem de sacerdotes Pessoas Da religião Egípcia Locana Yosef Não adquiriu elas Para dar comida Para essas pessoas Why? Que Choc Le Koen Meit Paró Porque Paró Falou Olha A gente aqui Não cobra Daquelas pessoas Que São Koen Mais uma vez Nada a ver com O povo judeu Pessoas que estão Cuidando Da religião No caso Lá Egípcio Então Está ótimo Parou Proteger essas pessoas E O que no futuro Muito interessante Deu espaço Para algo que talvez A gente nunca tenha percebido Olha que curioso A gente sabe que Bem no futuro Décadas depois O povo judeu Foi escravizado E aí 210 anos De escravidão No fim da história Da escravidão Todo mundo sabe Que Moshe e Aron Foram pleitear Com Paró E a pergunta óbvia Que se faz é Se todo mundo Foi escravizado Como que é possível Que Moshe e Aron Pudessem entrar E sair no palácio Para conversar com Paró Estavam escravizados Lá na Construindo pirâmides And so on A resposta é isso aqui Já que Centenas de anos atrás Quando Paró Lá atrás E Iosef Moravam juntos Paró Deu um decreto Para Iosef E falou para ele Habib Das pessoas São sacerdotes Religiosos Deles você não vai Cobrar nada Vai dar comida De graça Essa lei Continuou E quando chegaram Os Yaudim E viraram também Uma parte deles Os Levi Que continuaram Os dando Torá Eles eram sacerdotes Religiosos Essas pessoas Não foram escravizadas E já que Moshe e Aron Faziam parte Dessas pessoas Bem depois Óbvio Eles Ainda com a mesma regra Mantiveram O passe livre De circular no Egito De um lugar para o outro Daí Que sim Eles conseguiam Ir ao palácio do Faró E voltar E eles não estavam escravizados Que era parte da regra Que o Faró fez Há centenas de anos atrás Olha Quem é Dezenas de anos atrás Quem é Sacerdote religioso Não entra No trabalho Não entra Em pagar Para receber É uma classe acima São VIPs Agora aqui Tem uma coisa Muito interessante Eu vi em nome Do Al-Sheikh Akadosh Que veio em 1500 Algo muito interessante Yosef Fez questão De cuidar Dessa regra Quer dizer isso O Faró tinha essa regra E o Ser fez questão De não cobrar nada deles Porque Ele nem falou para o Faró Porque sim Porque ele falou A gente não vai cobrar deles Mas por que o Ser Fez tanta questão De cuidar Dessa regra De dar comida Para os egípcios Sacerdotes Sacerdotes egípcios Sem cobrar nada Diferente de todos Os outros egípcios Que tiveram que dar As terras deles Olhem que forte Meus queridos E olhem como A mesma história A gente talvez nunca Pensou nisso Essa mesma época Que você Logo antes de você Virar o vice-rei do Egito O CEO do Egito O ministro da fazenda Do Egito Ele foi seduzido Pela mulher do Potifar Uma mulher maravilhosa Linda Que seduziu ele O que aconteceu Logo depois Ela veio seduzir ele Saiu correndo Ela tramou Uma história Contra ele O que aconteceu Com o Yossef Todos nós sabemos O Yossef Foi parar aonde? Certinho Na prisão Pergunta Pessoal Olhem que pergunta Power Que a gente nunca pensou Um minuto Como assim? Se o Paró Estava suspeitando Que Yossef Traiu Ele Via a esposa dele Quer dizer Que a mulher do Potifar Parou O homem Pensou Que o marido Dessa mulher do Potifar Falou Olha esse homem Yossef pegou minha esposa Então como é que ele Manda ele na prisão? O marido Dessa senhora O que devia ter feito? Jogado ela Jogado ele Talvez ela não sei Mas jogado ele No poço E matado ele Não deixado ele De prisioneiro Como é possível Que não mataram Yossef? Se toda a história Que fizeram É que Yossef Traiu a primeira dama Pessoal Imaginem O vergonha Ter sido morto Em praça pública Na hora Como que é possível Que Yossef Foi parar na prisão? Porque não foi Sentença de morte? Então Disse Yossef O seguinte Já que eles tiveram Pena de mim Porque de novo Yossef não fez nada Mas o zum 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 Que saiu Foi Que o que? Que ele teve Relações com a mulher E tentou seduzir ela E daí por diante Então Conforme o zum 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 Que teve O normal Era que esse homem No caso Yossef Fosse morto Fato que o que? Que ele Não foi morto E entre aspas Só Terminou na prisão E depois Conseguiu voltar Por causa disso Ser vice-rei E daí por diante A gente conseguiu Este fim da história E falou Uau Eu Mereço Eles merecem Um atributo de Thanks A lot Muito obrigado Toda rabá Merci beaucoup Por quê? Porque eles De alguma forma ou outra Pouparam minha vida Porque o normal Era me matar E somente Entre aspas De novo Me jogaram na prisão Por isso que o que? Yossef Depois De dez anos Quando teve a fome Cinco anos Teve fome O que aconteceu? Yossef pegou E falou Olha Dos coanima A gente não vai cobrar nada Como que era antigamente Parou Por quê? Porque eles pouparam minha vida Eles podiam ter me mandado me matar Já que foram eles Que legislaram Que eu tenho que ir para a prisão Em vez de ser morto De akaratatov De thanks a lot Eu vou dar comida para eles Sem pegar Arrendar nenhuma terra deles E olhem que interessante Onde a gente se encontra Esse ponto Na Torá A gente sabe que Nós tivemos Yakov casou Com quatro mulheres Dentre elas Uma delas Era Leá Todas as mulheres Eram profetisas Essas que ele casou Essas mulheres Eram profetisas E elas sabiam Que Yakov Tinha que ter Doze filhos Só que ele casou Com quatro mulheres Vamos lá Calculadora Doze dividido por quatro Três Cada mulher sabia Que o share dela Era ter três filhos Com Yakov Três tribos De repente Uma das mulheres No caso Leá Teve um quarto filho Isso aparece em Parashad Vayetze Capítulo 29 Passuc 35 Leá Tem um quarto filho Com Yosef Ela teve Algo a mais Porque cada mulher Tinha que ter três filhos No momento que ela teve O quarto filho O quarto filho de Leá É chamado de Yehuda Agora Ela falou Uau Agora que eu tive O quarto filho É nós Eu ganhei um filho A mais do que O meu share O que quer dizer Yehuda Lehodot Agradecer Quando o Rabi Ochanan Leu esse passuc Assim conta pra gente Agumarã No tratado de Barachot Na página 7b Quando o Rabi Ochanan Leu esse passuc Ele conta Que ele escutou Do professor dele Lá atrás Rabi Shimon Bar Yochayel O famoso autor Do Zohar Akadosh O seguinte Um dos Tanaim Que desde que o mundo Foi criado Disse Rabi Ochanan Ninguém Nunca agradeceu A Shem Até que veio Kei Leá E chamou o filho dela De Yehuda Lehodot Modim Obrigado Agradecer Mesma palavra E agradeceu A Shem Então Deu uma reviravolta No Shamaim No céu Quando ela chamou O filho dela De Yehuda Porque ela agradeceu A Shem Porque ela ganhou mais Do que o share Que ela tinha que ganhar Mais uma vez Cada imaot Uma das imaot Ela tinha que ganhar Três filhos Para fazer os doze E ela ganhou O quarto filho Então um a mais Agora a pergunta Óbvia que tem aqui Meus queridos E qualquer criança Vai fazer ela E adulto Certeza Como assim A Dama Não agradeceu A Shem Noach Avramavino Certeza Quantas vezes a Torá Conta pra gente Que Noach foi salvo Ele fez um misbeach Para agradecer a Shem Avramavino Quando recebeu Uma notícia boa Também a Torá Conta pra gente Que ele fez um misbeach Um altar Trouxe sacrifícios Não só agradeceu Com a boca Ele fez um ato De agradecer a Shem Então como é que é possível Que a gente fala Nagmará Conta pra gente Em nome de Shemobar Yochai O grande Gigante Autor do Zor Que o que é Leá foi a primeira Mulher A agradecer a Shem Desde a criação do mundo That's Not True Aparentemente Rapham Tem um livro Chamado Taral e Melech Ele fala algo Giant Diz Rapham o seguinte Ponto master Ele fala pra gente aqui Quando alguém Pega uma carona Ele recebe Um benefício De alguém O que ele fala Pra pessoa Muito obrigado Se for mais chique Ele fala Merci beaucoup É assim que a gente agradece Quando alguém Volta de viagem Já gastou dinheiro Aproveitou Ele precisa fazer Aquele Hagomel Abrahá de Hagomel Na sinagoga Pra todo mundo Saber que ele voltou De viagem E também Porque é uma Das Alachot No Shulchan Aruch Fazer Abrahá Quando a gente Pega um avião Atravessa o oceano Daí por diante Tem suas Alachot E que esse Hagomel Tem que salota Achamos que você me salvou Fui salvo E Baruch Hashem Voltamos salvos Quando alguém Faz um favor Pra gente A gente manda Obrigado pra pessoa Pode até ser Um favor maior A gente manda um bolo Um cartão Dá um abraço Tá bom Lear foi a primeira Pessoa a agradecer A Shem Pessoal Manishtaná Qual foi a diferença Do agradecimento De Lear De todos os outros Agradecimentos Que a gente mencionou Inclusive de Nor ter construído Um misbeach Pra fazer corban Pra Shem Pra agradecer Por notícias boas De ser poupado Avraham Avinu Que teve notícias Maravilhosas Da sua descendência Também fez um misbeach Trouxe corbanote Sacrifícios Pra Shem O que Lear fez De tão power Que Shem fala Que ela foi a primeira A me agradecer Lear chamou O filho de Eudá Qual a diferença Olhem que interessante Diz Rafan Pra gente Olhem que show Quando Eudá nasceu Fez Brit Milá Até Ouvi Fizeram Brit Milá Jogaram Labas Balinhas Mabruco Como chama o filho Eudá Obrigado Eudá quer dizer Muito obrigado Leodot Quando eu Esse menino faz Dez anos de idade Tô ilustrando um pouquinho No bolo Que tá escrito Eudá Dez anos de idade Muito obrigado A Shem Por esse filho Com dez anos de idade Com esse mesmo menino Olhem que power Faz bar mitzvah No bolo de bar mitzvah Tá escrito Mabruque Eudá Ou Mazaltove Eudá Tanto faz Treze anos de idade Agora acompanhem comigo Dez anos depois Esse menino casa No convite de casamento Qual o nome do noivo Eudá Dizrafpam Olhem que diferença gigante Quando a gente agradece Alguém Merci beaucoup Thanks Manda um bolo Manda um presente That's it Paguei minha dívida Leá falou Foi a primeira A agradecer a Shem De uma forma ímpar Que o que Uma vez que ela Chamou o filho dela De Eudá O que aconteceu Agora esse agradecimento Ele foi eterno Porque cada vez Que a gente olhar Para o nome dele Brit milah Bar mitzvah Casamento Onde ele for Ele escreveu Eudá É um agradecimento eterno Por algo que aconteceu Há dez Vinte Cinquenta Cem anos atrás Leá foi a primeira Mulher Primeiro ser humano Uma mulher No caso uma mulher Agradecer A Shem Como assim Não só na hora Dar um agradecimento Contínuo Porque o nome Daquele bebê Que ela deu Se manteve Até os cento e vinte anos Bem vividos Da vida de Eudá Que a gente aprende Que existe dois tipos De agradecimento Um Merci beaucoup Pronto Me liberei Da obrigação Já te paguei de volta O favor que você fez O outro é que eu sinto Gratidão de verdade Deixa eu trazer isso Um pouco mais perto da gente Um dos grandes homens No mundo da Torá Muito, muito recente Ravmeir Hadash A história se passa Em Purim Na casa dele Os alunos Foram na casa Do Ravmeir Hadash Em Purim Visitar ele Estar com ele No momento da saudade A refeição Um aluno Viu algo muito estranho Na casa dele Viu um candelabro Torto Torto Entortado E não polido Velho Então no meio Da festa de Purim Etc e tal Da refeição O aluno falou Rav A gente queria fazer Uma surpresa Para sua esposa A gente queria pegar Esse candelabro Mandar desentortar ele Uma pessoa especial A gente vai pagar E deixar ele reto E também polido A esposa do senhor Merece isso Todas as vezes Que for acender A vela de Shabbat Ou de Om Tov Tem um candelabro arrumado Deixar ele torto Ravmeir Hadash Falou Não, não, não quero Aí eles falaram Rav A gente quer fazer isso Pelo senhor Não precisa ficar com vergonha Ravmeir Hadash Não Mas foi um não tão forte Os alunos falaram Rav, why not Por que não Diz Ravmeir Hadash Eu me explico Mesma ideia de eu Da pessoa Em que power Só que bem mais perto Da gente Bem mais atual Em 1948 Diz Ravmeir Hadash Zichron Libraha Na guerra da independência De Israel Havia bombas De um lado pro outro Bombas pra cá Pra lá E tinha sirene E a gente entrava no bunker E saia do bunker Era algo assustador E de repente Uma das sirenes Que teve A gente acabou Se confundindo Se era o começo De um problema Ou a liberação De um problema A sirene era muito longa A gente se perdeu No meio dos toques Se é pra gente sair do bunker Ou entrar no bunker A gente ficou no bunker Na dúvida Porque a vida vem antes Minha filha Cansou de ficar no bunker E ainda mais que era Uma dúvida Naquele momento Ela foi pra cozinha Pegar alguma coisa A gente ficou no bunker A gente escuta Um barulho muito forte A gente sobe pra ver Caiu uma bomba Exatamente na cozinha Onde minha filha estava Eu corri com minha esposa Pra ver o que aconteceu E um milagre A bomba caiu Acertou a parede Da cozinha da nossa casa Mas nossa filha Estava assustada demais Mas fisicamente Nem um risco E os alunos falaram Uau que legal Mas o que tem a ver Com o candelabro Se eles Enceravam merchadas Pra eles É o seguinte Eu explico O candelabro estava Na cozinha Ele entortou E ficou machucado Defeituoso E um pouquinho mais velho Não tão shiny Não tão brilhante Se a merchada Eu conversei com a esposa Daqui pra frente E falou Olha A gente precisa guardar Alguma memória Desse milagre Pra sempre A gente combinou De deixar o candelabro Pra sempre entortado Do jeito que ele foi Quando a bomba Veio e acertou E tremeu a casa E entortou o candelabro E deixou ele um pouco mais feio E não polido Pra sempre Pra cada vez Que a gente olhar Pra aquele candelabro velho Lembrar de um milagre De uma forma nova Esse era o Akaratatov Vale pra tudo Acompanhe comigo Que forte Quando a gente fala De Akaratatov Gratidão Que é o tópico do show de hoje Espero que deu pra ficar claro Que é o tópico do show de hoje Não é somente gratidão Eu me explico Gratidão no mundo Na ONG No Google Ops Grave Google É algo muito bonito Fofo Com patrocínio Hello Kitty Maravilhoso E de verdade é mesmo No question Mas é o Que tipo de Akaratatov Talvez é o Olha Filho Não agradece Não esquece de falar obrigado Quando você sai do carro Ou A gente fala pras crianças Você já falou a palavra mágica Ah sim sim Por favor mamãe Muito obrigado papai É isso mesmo né Mas Isso é Akaratatov É importante Mas preste atenção Isso é gratidão Mas Akaratatov Que é o que a gente está falando hoje Embasado na Torá Kodoshá É outra vida Me explico Acompanhem comigo Quando a gente fala de uma Midá Que tem fundamento natural Isso vale pra todas as Midot É muito importante Isso se transforma em algo Nitzhi Eterno Obrigado Porque é fofo Porque é bonito Porque são bons modos É algo finito Dura 120 anos Quando se fala de Midot E a gente aprende elas Do source verdadeiro Da fonte verdadeira Única Que é o DNA do mundo Que é a Torá Kodoshá Aquela Midá Se transforma em algo Permanente Pra sempre Eterno Dentro da pessoa Nunca mais Não 120 anos Pra sempre Isso vira parte De cada um de nós Assim que a gente se constrói É outro ballgame Quando se fala de Akaratatov No mundo laico Que é importante A gente tem muito a aprender Eu sempre falo isso Mas é outro ballgame É algo finito Porque é bonito Porque é bom Porque a gente vive bem Na Torá Não é porque a gente vive bem Não é porque é bom É porque a Shem mandou E a gente tem isso embasado Em princípios da Torá Com provas e exemplos Que a gente trouxe Da Torá Kodoshá Isso vira algo eterno É algo muito mais forte Muito mais Uma dimensão Completamente diferente Agora Por que então Nessa parte um pouco mais Nitzri eterna De Akaratatov Por que a Shem pediu Pra gente Akaratatov Por que a Shem conta Pra gente a história de Leá Por que a Shem Falou que Yosef Foi lá E cuidou De todos os Konim Sacerdotes Não judeus Do Egito Porque eles não mataram ele Só jogaram ele no poço Então ele Teve Akaratatov Pra sempre Todo mundo Teve que dar comida Terras pra ganhar comida E eles não Para Akaratatov Que Yosef teve a eles Mas por que O que a Shem quer Dando Akaratatov Pra gente Por que ele solicita Isso da gente Estive pensando Acho que tem uma mensagem Muito profunda aqui Verdadeira Olhem que legal Vi uma vez Num livro de psicologia Um exemplo muito verdadeiro De um episódio Que aconteceu Tinha um pai No metrô Um senhor Estava andando no metrô Um senhor Era pai Mas não faz parte da história Um senhor Que estava no metrô Em Nova York De repente Entra Um pai Com duas crianças E Esse senhor Que estava no metrô Vamos chamar ele de Irelven A história não é judaica Não aconteceu com nenhum Ildi Mas só pra gente Não se confundir com os nomes Irelven estava sentado No vagão do metrô Em Nova York Entra um pai Com seus dois filhos E de repente Estava uma tranquilidade Até esse pai Entrar com as duas crianças Quando as duas crianças Entram no metrô Parecia agora Touva-vou Uma bagunça total As crianças começavam A correr de um lado pro outro E pular E fazer bagunça E um brigava com o outro E de repente Aquela tranquilidade Terminou Dentro do vagão E o mais interessante De tudo É que o pai Ficou uma múmia Não fez nada Então O autor do livro Que eu estava lendo Esse psicólogo De repente ele chega Pro Pai Da criança E fala Olha Será que o senhor Pode por favor Se manifestar E cuidar dos seus filhos Preciso de coragem Será que o senhor Pode se manifestar E cuidar dos seus filhos Aí ele falou Pro pai Would you please do something Faça alguma coisa E o pai responde Já em português Vai Eu não sei o que fazer Aí o Esse leuven Passageiro Falando pro pai Do filho Mas desculpa Como assim Não sei o que fazer Faça pelo menos Alguma coisa Aí de novo O pai das crianças Falando Não sei o que fazer Aí ele falou Pra ele Habibi Não sei se teve Habibi Mas faz alguma coisa São seus filhos Não dá pra deixar eles Correndo aqui no vagão Tá incomodando a gente Aí o pai das crianças Vira pra ele E fala o seguinte Deixa eu contar uma coisa A gente acabou De sair do hospital Minha esposa E mãe Dessas crianças Estava lá A gente acaba De receber a notícia Que ela saiu Desse mundo E foi pro mundo melhor É a mãe Desses dois meninos Essa é a reação Deles Eles acabaram De receber essa notícia Eu não sei O que fazer Você pode Me ajudar Aquele leuven Passageiro Do trem Falou Olha Não tenho Que te ajudar Deixa eles correrem Deixa eles sentirem Tranquilos Deixa eles irem De um lado Pro outro Porque talvez Essa é a forma De eles manifestarem Nesse primeiro momento O sentimento Que eles têm Disse Esse senhor Pro pai da criança No momento Essa bagunça Ela é muito bem-vinda O que mudou Pessoal Estava muito incomodado Um minuto depois Ele falou A bagunça É muito bem-vinda No metrô No vagão O que mudou Mudou O enfoque Quando a gente Vê a mesma situação De uma forma Mais completa Lá no caso Foi o exemplo trazido O enfoque muda A nossa visão muda A nossa percepção Da situação muda A situação De fato Acaba mudando O que antes Era chato Vira agora Uma coisa Sugerida Deixa eles fazerem Bagunça E o que isso tem A ver Com a Karatatov Tudo A humana Conta pra gente No tratado de Brakhot O seguinte Olhem só Como tem tudo a ver Na página 58A A humana Fala o seguinte Oreh Artov Mauomer Que uma boa visita Fala quando ela Vai pra algum lugar Então Ela Elogia O local Que ela foi A comida Ou sei lá O que for Oreh Arra Um visitante Não bom O que que ele fala Fala Ah Não fizeram nada Só botaram mais um pouco De água na sopa Ou a festa Tava muito Muito barulho Aquelas críticas Que a gente conhece Agora Rava Victor Miller Faz uma observação Muito interessante Ele fala o seguinte O que que ela Vai ensinar a gente Primeiro como se comportar Na casa de uma pessoa E agradecer Tá bom Mas isso é muito pouco Disse ele Tem alguma coisa mais forte Diz ele que sim Diz ele o seguinte Todos Nós Somos Visitas No mundo De Hashem Porque o mundo Tem seis mil anos A gente vive Cento e vinte anos Com muita saúde Cento e vinte de seis mil É um pinguinho Nós somos Visitas Olhem que forte Pessoal No mundo De Akadosh Baruchu E quando a Gummer Fala Que uma boa visita O que que ela fala Uma visita ruim O que que ela fala É pelo mesmo serviço Porque de novo Se um foi bem servido O outro não Não é por ser boa visita Ou não uma visita Porque o trato Foi diferente No mesmo trato A Nick Power Uma pessoa fala Merci beaucoup De verdade Olha como você foi gentil Muito obrigado Pelo esforço E outra fala Ok thanks Tá tchau Um jeito muito frio Já que nós somos Visitantes no mundo De Hashem O molde De Akaratatof Que a gente coloca Na nossa cabeça Nos ensina A ver tudo na vida De uma forma Uau Muito obrigado Ver as cores Ver as cores Ver as cores Ver as cores Sabores Tudo que tem no mundo Um pão de queijo Um pão de queijo Qualquer coisa Com outros óculos Com outros olhos Porque olha O que é interessante O que quer dizer Akaratatof Akaratatof Akaratof é agradecer Maiúsculo mandou Óbvio que depois Que a gente agiu De forma responsável Repito Se a gente foi Responsável Esforçado Uma vez que a gente Agiu de forma Responsável E esforçada Por que a gente Tem tal cenário Na nossa vida Porque ele Maiúsculo mandou Então Se eu sei Que ele que mandou isso Que eu vou fazer Agradecer Porque deve ser Que esse é o melhor Para mim E olha que forte Agora Quando estava escrevendo O Shur Para mim mesmo Para poder falar aqui Me veio na mente O seguinte A palavra Yehudah Que é agradecimento Que é o que a gente Está falando hoje Tem as mesmas letras Do nome de Hashem Yud Yehudah Yud Hei Vav Dalit E rei Se a gente tirar O Dalit A gente tem o nome De Hashem Yud Kei Não posso nem pronunciar Vav e rei É o nome de Hashem Que a gente não pode Nem pronunciar ele A gente fala Do Mas é outro nome O nome que falava No Betamigdash A palavra Yehudah Que é agradecimento Fiquei pensando Não por coincidência Carrega Hashem Dentro dela Por quê? Porque uma pessoa Que de verdade Acredita Como precedente A isso Ele tem que Teremunar Que cada situação Que a gente passa Na nossa vida Ela é custom made Por isso Que uma pessoa Que está sempre agradecendo Ele vê o mundo De uma forma florida Atrás de tudo Atrás dos olhos dele Tem uma pecinha Falando Acredita que veio De Hashem Que é Yud Kei Vav Kei Que as mesmas letras Compõem a palavra Yehudah Agradecimento Agora sim Disse o livro Bermaym Chaim Que eu mencionei Para vocês Logo no comecinho Do shiur Aquela pessoa Que faz Terererererer Fill in the blanks Complete os três pontinhos Nada de ruim Consegue Grudar na pessoa Atingir a pessoa Diz Bermaym Chaim Agora eu vou completar A frase para vocês Aquela pessoa Que está acostumada A agradecer Para Hashem Nada de ruim Consegue atingir ele Ele não explica Por que Mas eu entendo Talvez Uma sugestão Simples Que o que é Que já que a pessoa Que está agradecendo a Hashem Agradecendo a Hashem Ele tem que acreditar Em Hashem Então o pessoal Que está com Hashem Nada de ruim Consegue acontecer com ele Olha que forte pessoal A melhor forma De ensinar os filhos A Karatatov Ou quem for Não é Você já falou Obrigado Pode fazer isso também Mas sim Quando eles vêm Ou quando a gente próprio vê Cada um para si mesmo Também tem que se educar Mesmo que for De forma falsa A gente vira verdadeiro Através de começar De forma falsa É normal Tudo na vida é assim Quando a pessoa Vai na sinagoga Por exemplo Ele fala Obrigado Hashem Imagina que o filho dele ouve Ou ele próprio Escuta isso Cada um se auto escuta Obrigado pelo que? Como assim Obrigado pelo que? Que eu tenho uma sinagoga Perto da minha casa Obrigado que eu posso ir Numa sinagoga Obrigado que eu me sinto bem Em tal lugar Em tal sinagoga Não gosto dessa Vai na outra Alguma tem que gostar Eu me sinto bem Que presente tem uma sinagoga E não Uft Que a reza demorou Isso é a cara da tofa Ou falar A sorte que a gente tem Uma mesa de shabat Porque não é todo mundo Tem uma mesa de shabat Tem gente que não tem mesa Tem gente que tem mesa Não tem shabat Exemplos mesmo simples Verbalizar Não deixa ninguém olhar essa Mas pode falar Hashem Obrigado que eu posso tomar banho Presente Alguém que está com o braço quebrado Tem gesso Dificuldade de tomar banho Tem gente que não tem água Eu não Hashem Fala Verbaliza Obrigado por poder tomar banho Que sorte que eu tenho Um privilégio de ser um Yodi Eu posso fazer Daf Yomi Ou Mishnayomi Ou Shuryomi Alguma coisa Participar de algum ciclo De alguma coisa de estudo É um prêmio isso É uma sorte Olhem como Olhos de Akaratatov Podem transformar A situação mais absurda Em uma situação Completamente diferente Difícil até de falar isso Mas aconteceu Vou contar para vocês Recentemente em Israel Infelizmente Teve um episódio Onde uma família Que tinha mais filhos Do que entra no carro Então A mãe Foi De Yerushalayim Para Bnei Brak Passar Shabat Com os filhos no carro E alguns filhos Que entraram no carro Foram com o pai de ônibus O pai estava no ponto de ônibus Minha filha Que está em Israel Leia me contou essa história Estava no ponto de ônibus Depois virou notícia Todo mundo conhece Mas prestem atenção Estava no carro Estava no ponto de ônibus Melhor dizendo Quer dizer Foram alguns filhos no carro Com a mãe Voltando E o pai ficou no ponto de ônibus Com dois filhos Vem um árabe Para fazer um atentado Subiu em cima da calçada E matou o pai Quer dizer Deixou o pai muito doente E as crianças A mãe Desse marido Em coma E que perdeu Dois filhos Um dia levanta E fala Para o público O seguinte Com uma forma Muito convicta Muito forte Pessoal Escutem sua frase Que ela falou Daqui pra frente Na vida de vocês Em vez de dizer Uft Reclamação Digam Mismor Kuf Em vez de dizer Uft Digam Mismor Kuf O que é o Mismor Kuf? Capítulo 100 do Teirim Mismor Letodal Muito obrigado Pessoal Obrigado Numa situação Dessa Mas é Tachem Que a gente nunca Nunca passe por isso Mas tem gente Hoje no nosso povo Que passou E falou Com uma convicção Muito forte Em vez de dizer Uft Digam Mismor Kuf Thanks Hashem Por que? Porque quem tem Munah Forte Que a gente não Precise passar Por situações Assim Em qualquer situação Ele consegue ver Hashem Porque dentro De todo Yerudá Tem Yud Kei Vafkei Que é o nome De Hashem Quando a gente Vai numa festa Exemplos práticos E a gente volta E reclama Da música Da comida Ou da decoração Ou dos três Pessoal Não tem nada a ver Com a gente Não foi a gente Que pagou Não gostou da música Vai embora Tchau Se quiser ficar Fica sorrindo O ponto Não é a reclamação Quer dizer Também é Mas qual que é o ponto Eu foquei no azedo Em vez de focar no doce Eu foquei no negativo Em vez de focar no positivo Aquele telefone Lá Que a gente Vê nos produtos Qualquer reclamação Ligue pro saque O que é saque Serviço de ajuda Ao Cara chato O que é saque Serviço de ajuda Ao cara chato Pra que reclamar Ah eu tenho algum problema Então vai trocar Se está na garantia Troca Tudo bem Mas reclamar Não ajuda nada Quando a pessoa Entra no mold Reclamação Tudo fica incômodo Na vida dele Quando a pessoa Entra no mold Thank you Todarabá Mereciu bocu Muito obrigado Qualquer língua que for A pessoa enxerga A mesma coisa Com outros olhos Exatamente igual O exemplo do Metrô Que a gente contou Alguns minutos atrás Não é à toa Que cada um de nós Nós são chamados Yehudim Tizurebdiger Por que a gente é chamado Yehudim A gente não veio Da tribo de Yehudá Podia ser chamado Leviim Kuanim Binyaminim Issacharim Tem doze tribos Se ele Porque o atributo Que tem que estar presente Na vida do Yehudim É Yehudim Yehudá Thanks Merci Muito obrigado Porque alguém Que tem Hashem Dentro dele Em tudo Ele agradece Eu vou contar pra vocês Uma história Nessa fase final Do Shur Que Rav Haim Kanievski Escutou de alguém E ele Contou essa história Adiante Muitas histórias Aconteceram com ele Mas ele não contava Muitas histórias Pelo que eu saiba Essa história Ele contou A história é a seguinte Veio um homem Chamado Baruch Para ele Esse jovem Baruch Ele tinha um problema Ele estava procurando Shidur Queria casar Ele tinha uma cicatriz Um corte na cara Muito visível E ele tentou Um Shidur Outro Shidur Outra proponente Outra mulher E nada dava certo Quando viam a cara dele Desistiam Óbvio que de uma forma Muito delicada E fofinha Mais Ele sabia que era Por causa disso Ele já não sabia Mais o que fazer Ele foi para Avkheim Kanievski E contou para ele Essa dificuldade Eu não tenho mais vontade De fazer nada Como é que vai ser Um Shidur Com essa cara Avkheim Kanievski Olha para ele E fala Sabe o que O próximo Shidur Que você for Pessoal Não é fritar alho Não é nada Escutem só as palavras Que ele falou Fala oi E tal Converse um pouquinho E logo de imediato Você já insere o assunto Deixa eu te contar Por que eu tenho Essa cicatriz Conta a história De sua cicatriz Para essa menina Que você estiver saindo Aí esse menino Baruch Falará Eu tento esconder Colocar a mão na cara Passar alguma coisinha Eu vou contar isso Para ela Eu vou ser desclassificado De imediato Você vai ficar Em Kanievski Conta Se o que a doladora falou Óbvio que eu vou contar Baruch Mordendo a língua Já pensando Como eu vou contar Ele saiu com a menina O que eu vou falar Para ela Ele falou Boa noite Deu uma enroladinha Trinta segundinhos Um minuto E falou Puff Vamos lá Ele chega para a menina E fala Olha Você deve estar olhando para mim Pensando de onde veio Minha cicatriz A menina nem tinha visto Ainda a cicatriz Mas O que aconteceu Ele falou Então Baruch Saindo com essa menina Ele fala Olha Eu vou te contar Eu estava Eu estava Mas ele começou a vir Kanievski Ele falou Ele falou Ele falou Da onde você conhece Ela disse o seguinte Olha Eu era uma das três meninas Eu sempre quis agradecer A pessoa que nos salvou Mas eu nunca mais te vi E hoje É o momento É o momento de eu te agradecer Meus queridos Eu vou contar para vocês a verdade Eles saíram mais algumas vezes De uma forma muito emocionante Viraram Ratani Kala Noivos e noivas Noivo e noiva Marido e mulher Pai e mãe E o resto é história Por quê? Porque disse a menina Gostei de você Sua cicatriz para mim Não é algo pejorativo Para mim é uma maquiagem Sua cicatriz Porque cada vez que eu olho Para sua cicatriz Eu lembro que eu estou viva Por causa de você Você me ajudou Você foi o Shaliyah de Hashem Para me ajudar Eu devo a Karatatov para você Então pela cicatriz In itself Eu não vou deixar de casar com você É o contrário A cicatriz para mim É um chantilly Em cima do bolo É a cereja do bolo É a Karatatov Que todos nós Temos que ter Que Hashem pede da gente Mas por quê? Porque Hashem ama a gente Por quê? Porque a Karatatov Faz a pessoa ver o mundo De uma forma muito mais sorridente Muito mais maravilhosa E faz a gente focar No lado feliz da vida Eu queria terminar Nesse último minutinho De uma Mishnah No tratado de Brakhot Meus queridos No quarto capítulo Talvez ela é famosa Se não for o que fica agora Rabinia Está escrito que ele fazia uma tefilah E aí consta no Shulchan Arur Que a gente tem que fazer essa tefilah Também No fim do dia No fim do estudo diário da pessoa Na saída Que a pessoa terminou de estudar No fim do momento de estudo da pessoa Rabinia Está escrito na Mishnah E Alaha mais uma vez A gente deve falar para Hashem o seguinte Hashem De um décimo Se Santa Helki Meus ve Betamidrash Diz a Mishnah Que você me colocou dentro De um Betamidrash De uma casa de estudo Que a gente está fazendo agora Estudando Velo Santa Helki Meus ve Kranot Ele não me deixou tomando Cafézinho o dia inteiro No barzinho Vendo filminho o dia inteiro Vendo mais um Alguma propagandinha Que mandaram Mais um filme engraçado Ou mais uma notícia De 500 formas diferentes Perdendo meu tempo Pessoal Cada Yudi Que tem um propósito Cada Yudi Que tem um privilégio A gente está escutando agora Um Shun Então a gente tem um privilégio Qualquer Yudi Torá A gente tem o privilégio De estar conectado com a Torá A gente tem um propósito De estar nesse mundo De sermos Nitzchim Eternos Fazer parte de um povo O povo Yudi Yudá Yudi Que brilha nos quatro cantos do globo E os nossos inimigos Que testemunhem isso Porque se a gente pegar E rodar o mapa E colocar o dedo Em qualquer um dos continentes Qualquer um dos países Qualquer uma das cidades De cada um continente País e cidade A gente vai achar Que algum Yudi Alguns Yudinos Tiveram alguma história De perseguição lá Então nossos inimigos São a maior prova Que a gente tem algo de especial É isso mesmo A gente precisa agradecer a Shem Por quê? Porque a gente Nós somos Yudi É um presente ser um Yudi Como a gente diz No Mudim Not filah Quando o Hazan repete Amidah Shaharito Minchá O Musaf O Hazan fala Mudim E quem está escutando Aqui precisa participar também Não adianta só escutar A gente também levanta E fala Mudim Junto com ele Mudim é muito obrigado E no finzinho Desse Mudim Que a gente fala Na repetição da Amidah E com isso a gente termina A gente fala Al-Shanahmu Mudim Lach Baruch El-Haudaot Pelo fato que a gente Pode te agradecer a Shem Quanto louvor A gente te deve Dono dos louvores a Shem Porque poder Agradecer a Shem É um privilégio Noventa Noventa e cinco por cento Dos Eudim no mundo Não sabem agradecer a Shem Nunca tiveram oportunidade De aprender São pessoas maravilhosas Todo Eudim é maravilhoso Mas não sabe Porque ninguém ensinou Nunca teve o privilégio De aprender Se nós sabemos A gente tem que Só por isso Já vale a Shem Merci Boko Toda Arabah E de fato meus queridos Eudim Vem da palavra Eudá Toda Eudim Eudá Tem o nome de Hashem em tudo Dele Yud Rei Vav E letra Rei E como disse Bermayam Chaim Aquela pessoa Araguil Leodot Lashem Tem que enquadrar essa frase A pessoa que está acostumada Verbaliza isso Mesmo que for artificialmente No começo Mas vai pegar A pessoa que está pronta Araguila Acostumada Leodot Lashem E as pessoas Também Não só A Shem Só alegria Só coisas boas Exato A Shem Uma vida de muito agradecimento Que a gente tenha bastante Pelo que agradecer Semana Show Para cada um de nós E aí E aí Tve E aí Tve E aí E aí Obrigado.